Música Ai que burro, dá zero pra ele Oxi, falei que muito bózio Esse é o tal do Mula Tafan que vem Ai, não vai nada Fadeceu Trágico Música 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 Emoção né Música 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 Você está pronto para uma aventura épica? Versão 7.4 Host BR Sem peito in, sem bugues Mais de 2.500 jogadores online no último servidor Prepare-se para enfrentar bosses lendários e conquistar recompensas incríveis Não importa a hora O servidor está sempre online para garantir a sua diversão Não perca a grande abertura em 5 do 8 Junte-se ao servidor mais valorizado do mercado Conheça o novo servidor do Like Retro Acesse nosso site e prepare-se www.likeretro74.com O Mundo Retro espera por você Música Música Que merda hein Taxi de uma mão vai tomar no cuve Música É, tá bom Música Meu Deus Tô hein, tô hein, tô hein Música E a gente é grifo Música Ai ai, joga muito demais Mas as duas são boas né, se o seu objetivo for caçar solo ou alminha, você precisa das duas, não vai ter muito pra onde correr não. Aí na sequência, pegaria primeiro de low blow, depois de vine, né, se for pra alminha, né. Aí o Niuji. E morreu. Nossa, não tem como, não tem como. E o Niuji, nossa, aí o Niuji foi feita. Não tem como, não tem como. A barreira. E aí, rapaz. Aqui acabou. Não acredito. Não acredito. Caralho. Não acredito. Me salvaram, mano. Então você pode... Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Amigo. Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice. Me matou. Passa batendo. Não, fica aí namorando, vai ficar partinho. Olha aí, vai. Não, fica aí. Não, fica aí namorando, vai ficar partinho. Não, fica aí namorando, vai ficar partinho. Não, fica aí namorando, vai ficar partinho. Porra! O maluco é bravo! Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... É um mito! É um mito! Eu estou sentindo uma treta! É um mito! Mas não vem porque é cagão! É um mito! 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 Vem da criação, quando pensamos que o mundo é muito antigo, vamos adaptar para sobreviver e salvá-lo. Eu vou te manter em cima e em cima, faça todos os demônios vivos. Fala logo, sapada sabera aí. Cagão, sem exceção. Carai, deu bom, hein? Oi, eu sou a Tibia Dina, o vídeo ainda não acabou. Temos a jogada Bracinho de Dino logo após as ofertas imperdíveis de nossos colaboradores. Nesse tempo haverá cupons para você ganhar coins no Tibia Blackjack. Fique aí para resgatá-los, considere dar um like se estiver gostando e se inscreva para não perder nada. Muito obrigada e até mais. Conheça também Sportsbet, aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, CoinFlip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse Tibia Blackjack.com E aí 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 Ah, não deu, não deu. Morreu? Morrei. Parabéns.